Vamos para mais um vídeo para o canal e hoje vou mostrar para vocês o percurso de Freigaspar a Ouro Verde. Eu sei que é um trecho já conhecido do pessoal aqui da região, mas para o pessoal que mora em outros locais é muito interessante e também a paisagem é muito bonita. Curta, compartilhe, deixe seu like, procure lá no YouTube, por Alcimiro Fernandes, você vai encontrar este e outros vídeos. Deixe seu joinha. Hoje vou gravar um vídeo para vocês noção do percurso de Freigaspar a Ouro Verde de Minas. Espero que vocês gostem, curta, deixe seu like, compartilhe. Então bora lá, vamos partir para o vídeo. Então bora lá, vamos lá. Vamos virar agora para o Mário Pereira de Lá, que é a saída para a Ouro Verde de Minas. Vamos ver o vídeo. Você está acima do limite de velocidade. Aqui estamos saindo a BR-MG 342, como vocês estão vendo, estamos na saída, são cerca de 18km, daqui até o Verde Milho. Aqui tem uma entrada que vai para o Corvo dos Lima e o Corvo dos... Você está acima do limite de velocidade. Caia, aqui à esquerda. E esse barulho de GPS está incomodando, mas não tem problema não, que é normal. Ouropejo de Minas a 19km. Você está acima do limite de velocidade. No início desse bom rotor que vamos passar agora, tem entrada à direita e vai para o Corvo do Pela Vista e outras regiões do município de Fregastão. Aqui a entrada. Onde está acima do limite. Abertura do limite. Tchau, tchau. 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 Você está acima do limite de velocidade. É o início do morro das sete voltas, vamos lá. Se tem a sete eu não sei, mas de muita volta eu sei que não tem. Você está acima do limite de velocidade. Acabamos de subir o morro, conhecido como o Morro das sete voltas. Agora uma área plana. Estourei com um carro aqui. Estadunelo. Estadunelo. Resparando o GPS. Estadunelo. 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 Porque gado, cavalo, esse é tudo bem mais Outro aqui Aqui à direita é a metrada, onde eu corro com as peixeiras também Aqui à direita É uma estrada com pouco movimento A gente está vendo esse período de pandemia, que estão querendo agora Você está acima do limite de velocidade Estamos quase chegando no limite dos municípios de Fregaspar Ouro Verde de Minas Não sei se vai dar para vocês verem a placa O limite dos municípios está logo aqui na frente Eu tenho que ver a nossa cidade aqui Está aquele limite dos municípios de Fregaspar Ouro Verde de Minas Vamos agora descer aqui um percurso Onde já aconteceu vários acidentes Por importância dos motoristas, é claro Mas dizem que acidentes acontecem Essa curva aqui, onde já teve vários acidentes Comigo nunca teve um abraço O vídeo está meio tremolo porque está no celular Está aqui adaptado no carro Então como o assalto é meio precário Aí balança um pouco Mas isso é normal para esse tipo de vídeo Mais um carro que lindo Tem uma lombada aqui Bora amassar por ela, né Lombada Nossa nuvem de quebra-mola Você está acima do limite de velocidade Nem sei o que está acima do limite de velocidade Porque o GPS é assim mesmo Alterou o limite de velocidade Tavia, mas no GPS ainda não foi alterado Está desatualizado E como vocês podem ver Tem muita curva essa estrada Além do mar que está quase invadindo a pista Porque se for toda a manutenção Pela sessão área que ele disse a via Não sei quando vai fazer a manutenção Até invadindo um pouco a pista Você está acima do limite de velocidade Você está acima do limite de velocidade Aqui tem as duas lombadas Quem você tem uma entrada Aqui tem uma congregação Que é a igreja evangélica E uma entrada que vai para os corpos Da região também Está vindo mais um carro aqui Eu acho que tem um carro muito forte Um forte valor aqui na região Não sei se deu para ver Mais outra lombada Vocês podem ver aqui Umas montanhas bonitas Porque tem muita pedra Muita paisagem Muito bonita Eu gosto muito Muita paisagem Montanhas lindas Tem aí a frente Outro dia se tiver a oportunidade Vou fazer um vídeo Mostrando detalhes dessas montanhas Dessas pedras Mas hoje o objetivo é mostrar o percurso da via O trajeto de Fegaspar A Ouro Verde de Minas Então Deixe o seu like Deixe o seu comentário Curta Compartilhe o nosso vídeo Porque é muito importante para nós Aqui tem mais uma lombada Que tem as construções aqui Antigamente tinha escolas Vamos ver aqui na região E hoje não tem mais Agora que tem uma sequência de lombadas O último vídeo da cidade São muitas Ouvindo vai tremer mais ainda aqui O popular quebra-mola Não sei se quebra-mola é do carro Mas Rebatizaram por esses lugares As montanhas lindas Assim na frente Essas pedras aqui São demais Gosto demais passando por aqui Não sei se dá para vocês verem aí Vamos ver as imagens As pedras Muito bonita mesmo Gostaria de pedir para vocês uma coisa Para divulgar o nosso canal Estamos conversando agora Mas Dentro das possibilidades De a gente postar muita coisa Para vocês Todos os assuntos Qualquer assunto Que der para postar Nós vamos postar Curta Compartilhe Deixe o seu like O canal é Alcemiro Fernandes Só procurar no YouTube O que vocês vão achar Aqui tem um Fechado Estão em cima As árvores Estão em cima da pista Não sei se é o que você vê Mais um carro lindo aqui É muito bonito Aqui dá gosto de passar Nessa Estrada Apesar Outro carro Apesar de que o asfalto É cheio de volta Cheio de grato Mas a paisagem É muito bonita Olha Olha as pedras Olha aí A frena pedra é gigante Nem sei o tamanho dela Acabou toda a câmara Mais umas pedras lindas Mais outras pedras lindas Mais outra aí Que vocês viram aí Gigante Não sei nem a altura que era Mas vou parar Neste vídeo Para mostrar essas pedras Porque o vídeo vai ficar muito bom Por isso que eu não estou parando Para mostrar Mas outro dia eu faço um vídeo Parando em cada uma delas E gostei de detalhes E aí E aí E aí E aí E aí E aí na frente ou seja, é uma região cheia de pedras depois eu devo ter para vocês terem as pedras aqui é uma descida pequena mas pouco complicada já houve vários acidentes aqui é claro que desce em alta velocidade o veículo talvez não feita na direção correta acaba saindo da pista e caindo aqui embaixo vem o senhor aqui fazendo caminhada então essa curva aqui talvez não caia no carro vai só vir devagar e percepção não acontece nada vai ali um local que vão as casas um bar onde acontecem algumas festas antes da pandemia uma entrada aqui e vai para alguns corrigos aqui da região do Ouro Veio de Minas e vai para alguns corrigos aqui do Ouro Veio de Minas aqui está passada de transporte de carga por causa do leite ou do leite não sei qual tipo é essa parada vocês podem ver aqui está uma barra um bar aqui o buraco grande o buraco grande nós caí dele aqui está um barra eu estou indo aqui atrás eu já tinha passado porque eu não estou correndo muito eu vou começar a entrar com a barra aqui não tem nem passar a gente agora muito mais essas partes eu vou tentar um pouco agora o barra aqui eu vou tentar um barra aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.